Salve, salve a vocês vindo ao nosso canal Crisica1Games, que eu puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado meus amigos e amigas, hoje eu trazer aqui para vocês mais uma gameplay, desta vez aqui amigos, vou estar transportando aqui esta carga de carne, vou estar saindo aqui da fazenda, aqui tem um matadouro, vou estar transportando aqui, beleza, vamos pegar várias estradas de terra, atoleiro, estamos com esse caminhãozinho aqui bitrem, bate do caminhão né cara, ó, a máquina, cê tá doido garotinho, caminhão da mão, tá mostrando aqui por dentro, ó, GPS ali integrado, chique nos ótimos, vamos lá, Ah, nosso amigo Henrique, Micael, Urbano, Júnior, nosso amigo Fábio, Games Arts, aqui, tem que tomar cuidado com o bicho aí, cê tá doido garotinho, ó, não tá saindo aqui da fazenda, carregado de carne, caminhão zumbi, trem, ó, cê tá doido, repressão, hein amigos, ó, Eita, lasqueira, Impressão demais da canta, só, ó, A estradinha de barro chega, vai chorando, hein mano, vamos ter que devagar aqui, né, Cê tá doido garotinho, ó, Estamos aqui do mapa BR Brasil, né, abasta amigo Wilk, Nossa amigo Fábio, E lá, vamos nós aqui, amigos, Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, né, Abastar amiga Rosa Negra, Val Games, Estamos aqui na 1.48, E aí, vamos que vamos, hein, pisado aqui, 102 sem piedade, Um cara querendo ultrapassar eu aqui, né, Tchau, 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 tchau E a foto nós aqui, amigos. Eita, acho que ela foi mostrar aqui do lado do caminhão quase bate no pé de bananeira ali. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Bate de um açudo aí. Parece uma praia alemã. Uma barragem, eu acho. Não sei. Pela cor da água, é barragem, né? A água parece um barro. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. É isso mesmo. O pessoal montou até uma... Tipo uma feirinha aí, ó. Aproveito as pessoas que passam aí para vender, né, mano? É, vamos chegar aqui já no local. Bem-vinda a Urikutuba. Urikutuba. É, amigos. Chegamos aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.